Alô moçada E a extrapaz é a emoção O sanfoneiro puxa o fórum a noite inteira E a viola acompanha a batida Quem por desperto não vai marcar bobeira É só chegar e não pensar em despedida A festa é boa e a moçada tá animada Curtindo o som e dançando sem parar Quem não chegar vai perder esta balada Deixa a tristeza e vem a comemorar Alô moçada, pode chegar Pode chegar que o bailão vai começar Muita alegria no coração Vem pra folia, extrapaz é a emoção Alô moçada, pode chegar Pode chegar que o bailão vai começar Muita alegria no coração Vem pra folia, extrapaz é a emoção E pra cantar comigo, a minha amiga Márcia Mara Deixa comigo o Celso Daniel Eu danço a terra e saravaca no salão Suor escorre e eu não paro de dançar É tanto amor que tenho no coração Sendo feliz, eu não paro de sonhar É tão gostoso tá no meio da galera Se divertindo e dançando sem parar Muita alegria e a tristeza que já era Só vou embora quando o dia clarear Alô moçada, pode chegar Pode chegar que o bailão vai começar Muita alegria no coração Vem pra folia, extrapaz é a emoção Alô moçada, pode chegar Pode chegar que o bailão vai começar Muita alegria no coração Vem pra folia, extrapaz é a emoção Eita, bailão animado! Vamos dançar, Celso? Já demorou! Vamos lá!